Minha saudação fraterna a todos vocês. Que Deus abençoe vocês, sua família, as bênçãos e graças do bom e misericordioso Deus. Voltamos-nos para Ele e pedimos força, sabedoria e paz. Senhor, que eu seja paciente, compreensivo, justo e equilibrado. Que eu seja tão bom e alegre que todos, quando se achegarem a mim, sintam o teu amor, o teu perdão, a tua presença. E vamos, oh Pai, Paizinho do céu, e pedimos o mais precioso dom. Com confiança dizemos, vim de Espírito Santo e acendei em nossos corações o fogo do amor divino e afugentai para longe de nós as pragas, a pandemia, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Espírito consolador, aliviai-nos de tudo quanto nos aflige. Enviai do céu um raio da vossa luz, iluminai o nosso entendimento, fortalecei a nossa vontade, purificai o nosso coração. Para que sejamos fiéis a Jesus, nosso Salvador, que acompanhe a cada um de nós, nossa família, com este seu olhar de ternura, de perdão, de misericórdia. Mãe da misericórdia, rogai por nós. E vamos, a mãe, a mãe de Jesus, nossa querida mãe, mãe da misericórdia, e com São Francisco dizemos, Santa Virgem Maria, não há mulher nascida no mundo semelhante a vós, filha e serva do Altíssimo Rei e Pai Celestial, mãe do nosso Santíssimo Senhor Jesus Cristo, esposa do Espírito Santo. Mãe da misericórdia, rogai por nós com São Miguel Arcanjo e todas as virtudes do céu e todos os santos, junto ao vosso Santíssimo e dileto Filho, nosso Senhor e Mestre. Mãe da misericórdia, rogai por nós. Ave Maria cheia de graça, O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, rogai por nós. E com São Francisco de Assis, colocamos-nos diante da cruz do Senhor, e com ele, com São Francisco, nós dizemos, Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito, dissipai as trevas da minha alma, dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos, e de acordo com a vossa santíssima vontade. E São Francisco terminava a oração colocando-se no coração de Jesus, ao dizer, Meu Deus e meu tudo, também nós. Meu Senhor e meu Deus, meu Deus e meu tudo, Senhor Jesus, confiamos em vós, e colocamos sobre a vossa proteção, nossa vida, nossa família, os que vivem e trabalham conosco, Senhor. E pedimos a benção para todos. Pedimos a Jesus que abençoe você, sua família, abençoe seus trabalhos, suas atividades, e os alimentos que vamos receber. O Senhor vos abençoe, vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe com todas as bênçãos celestes e terrestres. o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, que o Espírito Santo, fonte de paz, fonte de esperança e as bênçãos de Jesus, nosso Deus, nosso Salvador, permaneçam presentes em sua vida, na vida de sua família, ao longo deste dia. Paz e bem. E até amanhã, se Deus quiser. Que Deus abençoe você, sua família, e os alimentos que vamos receber.